Oi gente, bom dia pra vocês no Brasil, boa noite pra nós aqui no Japão Agora é 11h40 da noite aqui no Japão, eu estava preparado pra ir dormir Um horário meu normal de dormir E eu senti uma batida bem forte, um barulho, uma tremida, parecia alguma coisa correndo Aí eu falei com o meu marido, nossa parece que tem alguém descendo a escada correndo Acho que aconteceu alguma coisa Aí ele mirou pra mim e falou assim, não Carla, isso é um terremoto Aí ele falou assim, é, olha como que está a água Nós temos um garrafãozinho de água mineral que fica sempre perto do aquário meu aqui em cima do balcão E aí a água estava balançando assim Aqui no Japão, terremoto, eles falam de Ichin Então o Ichin pode ocasionar tsunamis, algumas coisas Só que aqui na minha região, onde que eu estou, não tem mar, então não corre risco de estar chegando Só sou um tsunami destruidor, né, pra chegar aqui na minha região Mas enquanto isso, sem perigos O terremoto foi mais ou menos forte, essa é a terceira vez que eu sinto terremoto aqui no Japão desde que eu cheguei Uma vez eu estava trabalhando em pé no meu setor E aí tem um armário de ferro na minha frente Na hora que deu um terremoto, eu falei com o meu amigo, eu acho que eu estou tonta Aí ele falou assim, não Carla, isso é um terremoto Falei, nossa, parece que eu estou com um labirintite Eu falei com ele, ele falou assim, é o sintoma de terremoto Se você estiver em pé e for um pouco forte, o sinal é esse Você parece que está meio tonta Então tá gente, esse foi só um videozinho pra falar com vocês Deu um terremoto aqui agora, nesse exato momento no Japão Eu não sei a magnitude dele ainda, não saiu divulgando as imprensas Ainda não saiu divulgando Eu só quero mandar um alô pro pessoal que apareceu desde ontem que eu postei o vídeo Falou, ó, fala um alô pra mim Ó, tem gente de São Bernardo do Campo, São Paulo Tem gente de Camassari, na Bahia Tem gente de Governador Lindenberg, Minha Terra Natal Um abraço pra todo mundo que tá me assistindo lá E gente de Portugal Tem portugueses que assistem o meu canal também Então gente, muito obrigada pra vocês que assistem o meu canal Ah, aqui ó, tem Alagoas São João da Laje também assiste o meu canal Então gente, ó, muito obrigada por vocês assistirem o meu canal Muito obrigada por vocês estar curtindo, estar compartilhando Estar gostando, falando que tá bom Esse é o incentivo pra mim estar continuando fazendo vídeo pra vocês Se vocês gostaram, cliquem em curtir, compartilhar Até o próximo, tchau, tchau